Olá meus amigos de Nanuque de toda a região, estou aqui hoje na Rabit pra fazer a entrega do prêmio. Uma TV trinta e duas polegadas, a Rabit tá participando da promoção do CDL de Nanuque e saiu um primeiro sorteio e a cliente Luciana foi sorteada. Fala pra gente Luciana, o que que você sentiu nesse momento? Bem Roberto, eu senti uma emoção muito grande, até mesmo porque foi a primeira vez que eu ganhei, né? E quando a Poliana da loja Rabit, essa loja maravilhosa me ligou, falando que eu tinha ganhado uma TV trinta e dois polegadas, nossa, foi muita emoção. Gente, realmente é muito bacana ganhar prêmios, né? E tem mais prêmios chegando por aí, fala pra gente Andréia, conta o que tem mais chegando aí da CDL, sorteando aí Nanuque. Isso mesmo Roberto, ainda temos gente, dois, mais dois sorteios, uma TV sessenta e cinco polegadas e uma moto zero quilômetro, ela pode ser sua. Muito bem pessoal, e olha só que legal, no momento que a Luciana ganhou como compradora, como cliente aqui da Rabit, a vendedora Miriam também ganhou um prêmio, fala pra gente Miriam. Isso mesmo Roberto, ganhei no valor de cento e cinquenta reais e fiquei muito feliz que no primeiro sorteio a nossa cliente ganhou. É isso aí, e aqui na Rabit é assim pessoal, tem sempre novidade, tem sempre promoção, tem sempre coisa boa por aí. Poli, fala pra gente o que tem mais chegando nesse Natal aí. É isso aí Roberto, as novidades por aqui não param, na compra de cinco peças, a de menor valor, você vai levar inteiramente grátis, presente da Rabit pra vocês. É isso aí pessoal, Natal é assim, Natal é alegria, Natal é festa, Natal junto com vocês aqui na Rabit. Valeu gente! Aplausos 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 Aplausos